Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é favoritos de agosto. Vamos parar com esse negócio de agosto, mês do desgosto, porque agosto foi sensacional, gente. Foi o mês das minhas férias, então eu fiquei de férias do dia 1º até o dia 28, 29 eu voltei a trabalhar. E, basicamente, foi a primeira vez que eu consegui, de fato, me desligar das coisas nas férias, sabe? Então, descansei bastante, passeei, fiz uma viagem incrível pra Lagoas, conheci Maragogi, Praia do Francês, Maceió. Fiquei apaixonada por esse lugar, então foi um mês muito incrível, com muita coisa boa, e vim compartilhar meus favoritos, como sempre, com vocês, começando pela primeira categoria, que foi a melhor série que eu assisti em agosto. E confesso que, apesar de ter ficado de férias, né, durante todo o mês, eu não assisti muitas séries, nem muitos filmes. Então, eu vou favoritar a terceira temporada de Jane the Virgin, que foi a série que eu assisti no avião, indo e voltando lá pro Alagoas. É uma série um pouco bobinha, mas eu gosto, eu acho bem divertida, e os episódios passam muito rápido, então eu acabo assistindo todas as temporadas, e eu gostei bastante dessa, achei engraçadinha. Mas é uma série meio bobinha, assim, não é, não tá no meu hall de séries favoritas da vida. Bom, agora a gente vai falar sobre o melhor vídeo no YouTube, foi um vídeo que eu assisti no finalzinho já de agosto, que foi um tour pelo corpo do canal Hawk, eu acho que é assim que fala, H-A-W-K, Hawk. Eu conheci esse canal, gente, porque eles faziam vários vídeos de react àquela história de quanto custa o outfit, sabe? São vídeos muito, muito, muito engraçados. Aí eu me inscrevi no canal deles, e aí me deparei com esse vídeo de tour pelo corpo, resolvi assistir. E o Hawk, ele é PCD, ele é pessoa com deficiência, e esse vídeo de tour pelo corpo é um vídeo muito, muito, muito emocionante, gente. É assim, é um sacode legal, sabe? Gostei muito desse vídeo, e como sempre, eu vou deixar tudo que eu favoritar aqui no box de informações pra vocês conseguirem acessar e pegar nome e detalhes direitinho, então super recomendo que vocês assistam esse vídeo, é muito bacana. Terceira categoria desse vídeo será o melhor Instagram de agosto, e eu preciso revelar pra vocês que em agosto foi um mês em que eu fiquei muito viciada em skincare, cuidados com a pele. Eu comecei a seguir vários Instagrams dessa área, digamos assim, inclusive fiz compras, gostei dinheiro com isso, porque eu tô realmente muito viciada agora em cuidar da minha pele. Então, o Instagram que eu vou favoritar em agosto é o chamado Pele de Imperatriz, e é um dos Instagrams mais fantásticos nessa categoria de skincare, porque a dona desse Instagram, eu não sei se ela é dermatologista, mas se não for, cara, ela sabe muito sobre o assunto, então as postagens dela tem muito embasamento científico, e eu aprendi muito com esse perfil, então se você gosta aí dessa coisa de cuidados com a pele, eu super recomendo que você siga Pele de Imperatriz. A melhor música de agosto, na verdade eu vou favoritar um cantor inteiro, assim, que é o Lenine, eu gosto demais do Lenine, e eu ouvi demais ele em agosto, e pra escolher uma única música, eu vou falar a minha favorita dele, que é Jackson Brasileiro, Jackson Brasileiro, como quiser, maravilhosa. A melhor roupa de agosto, gente, podia ser biquíni, podia ser biquíni, porque foi o que eu basicamente usei, né, na viagem, tem vários biquínis incríveis, todos os meus biquínis, todos os que eu usei na viagem, vocês perguntaram muito lá no Instagram, né, todos eles são da Renner, só que a maioria é um pouquinho antiga, né, então provavelmente vocês não vão mais conseguir encontrar, mas aí eu resolvi favoritar uma coisa que também vocês não vão conseguir encontrar com muita facilidade, só se vocês forem até lá, mas é porque, cara, é muito incrível, foi uma saída de praia que eu comprei lá em Maragogi, era uma saída de praia do jeitinho que eu sonhava, assim, manga longa, branquinha, incrível, é um trabalho artesanal, muito, muito, muito lindo, então não tem como não ser o meu favorito do mês de agosto, sem contar que ela fica incrível em fotos, como vocês podem ver. Semi-finalizando, vamos falar de cosméticos, e como eu disse pra vocês, eu tô muito viciada em skincare, e aí em agosto eu testei esse produto aqui que eu gostei muito e resolvi favoritar, que é a máscara Caviar Gold da Dermage, já saiu resenha sobre essas máscaras aqui no canal, então super recomendo que você veja, e no vídeo eu falei bastante sobre elas, sobre composição, sobre resultados, mas o que eu posso adiantar pra vocês é que eu curti muito, e se você quiser saber mais, é só acessar o vídeo que eu vou deixar aqui no box de informações. Também vou favoritar a minha base favorita da vida, gente, mas que eu tava há muito tempo sem usar, desde que a minha tinha acabado, e aí eu recomprei esse mês, voltei a utilizar, e lembrei porque que eu sou tão apaixonada por ela, que é a Health Mix da Bourjois, é esse produto aqui, ó. A minha cor é a 52 Vanilla, e essa basicamente é, na minha opinião, a melhor base pra quem tem pele seca. Eu também já gravei resenha sobre ela, não sei se já vai ter saído ou se vai tá pra sair, mas eu recomendo que você fique de olho no canal. E se já tiver saído, eu também deixo aqui no box de informações. Ela é muito maravilhosa, e sério, eu não sei como eu fiquei sem ela, eu não fico mais sem. Pra finalizar, vamos falar de cabelo, também são produtos que em breve vai ter resenha aqui no canal, se ainda não tiverem saído. Eu vou favoritar a shampoo e condicionador da linha Cachos, da Yamasterol. Falei bastante sobre eles também no vídeo resenha, mas eu posso falar pra vocês que eu acho que é uma linha com excelente custo-benefício, que são de melhores custos-benefícios do mercado, pra quem tem cabelo cacheado. Eu adorei o desempenho desses produtos no meu cabelo, e eles são bem baratinhos, custam em torno de R$10 a R$17, então eu curti bastante, e foram meus favoritos de agosto. E pra finalizar, gente, como vocês sabem, a gente sempre tem um favorito aleatório, e esse mês não tinha como ser outra coisa que não a viagem que eu fiz, né? Que eu conheci o Alagoas, conheci Maragogi, Maceió, e também fiquei hospedada lá na Praia do Francês. E eu fiquei muito encantada. Ano passado, a gente fez uma viagem com seda pra Salvador, e foi a primeira vez que eu botei meus pezinhos no Nordeste, e eu falei muito pra vocês sobre a energia que eu senti naquele lugar. E no Alagoas não foi diferente. Foi uma viagem que me emocionou muito, porque eu fiquei muito impressionada em como o nosso país tem lugares, assim, sensacionais, que são indescritíveis, que são até, assim, infotografáveis, sabe? Nem foto consegue chegar perto da beleza, que é você estar lá, você ver ao vivo com seus próprios olhos. Então, isso me deu um sacode pra importância que é a gente valorizar o turismo nacional. O Brasil é um país gigantesco e muito diverso, e a gente tem possibilidades pra todos os gostos, né? Tem lugar frio, lugar quente, lugar de praia, lugar de montanha, lugar de cachoeira, né? A gente tem lugares super frios no Sul, a gente tem lugares super quentes no Nordeste, a gente tem o Norte, que é um lugar que, cara, eu quero muito viajar pra lá pra conhecer o Norte. A gente tem o Rio de Janeiro, que é maravilhoso. Então, me deu muito um sacode, assim, sabe? Pra importância de fazer turismo nacional, a importância de manter a nossa grana aqui no Brasil, conhecendo esses lugares fantásticos que o nosso país tem. Vocês sabem que eu já fiz algumas viagens pra fora, né? Eu conheço a Argentina, eu conheço o Uruguai, são lugares incríveis também, mas, cara, o nosso Brasil é muito surreal, e eu tive esse sacode, assim, nessa viagem. Então, com certeza, se você tiver a oportunidade de fazer uma viagem pro Alagoas, eu super recomendo que você faça, porque é muito, muito, muito maravilhoso mesmo. E, sendo ainda mais específica, é muito difícil porque é a viagem inteira, assim, eu vi cada lugar fenomenal, mas eu vou favoritar especificamente o Passeio As Falésias do Gunga, que mexeram muito comigo, assim. É um lugar monumental, e no final ainda tem um banhozinho de rio, que é uma coisa que eu amo, que me energizou muito. Vou deixar algumas fotos passando aí pra vocês. Mas é um passeio imperdível, gente. Todo brasileiro tem que conhecer o Alagoas, todo brasileiro tem que conhecer As Falésias do Gunga. Então, espero que vocês tenham gostado dos meus favoritos de agosto. Não esquece de comentar aqui embaixo quais foram os seus em todas essas categorias, de dar muito like nesse vídeo, de jogar nas suas redes sociais, chamar a gente nova aqui pro canal pra gente continuar crescendo. E também não esquece de se inscrever no canal, se você é novo por aqui. Um beijo, e eu espero te ver na próxima. Tchau! Tchau! Tchau!